Na tela do Brasil Urgente, no telão do Brasil Urgente, que o Vitinho trouxe uma história pra gente ontem, né, do motoqueiro fantasma. O motoqueiro fantasma tá famoso, já apareceu na Cátia hoje, né, eu vou contar essa história pra você e o Vitor vai contar as novidades. A polícia identificou o motociclista que tentou incendiar uma loja de carros ontem aqui em São José do Rio Preto, ele foi flagrado ali por câmeras de segurança. Na hora, né, que ele foi jogar ali um coquetel, acendeu um coquetel ali e jogou na loja, o fogo voltou nele e ele foi embora pegando fogo. E a polícia, claro, com certeza não teria muita dificuldade pra encontrar aí o nosso motoqueiro fantasma. Vitor, boa tarde. Oi, Fabiano, boa tarde pra você, ótima sexta-feira pra todo mundo que está acompanhando a gente. Graças ao trabalho de investigação da Divisão Especializada em Investigações Criminais, a DEIC aqui de São José do Rio Preto, as equipes conseguiram identificar esse motociclista, né, como você disse, ele ficou conhecido aí na cidade através das imagens de câmeras de segurança que mostraram a ação desse criminoso. Só pra gente relembrar o caso, esse motociclista, na noite de quarta-feira, ele foi até uma loja de automóveis que fica aqui na Vila Macena, em São José do Rio Preto. Ele usou um artefato explosivo, jogou dentro dessa loja de automóveis. No momento em que ele jogou esse artefato explosivo, parte das chamas atingiram esse motociclista. As imagens mostram toda a cena e depois dele jogar esse artefato explosivo, ele fugiu. Um dos veículos que estava nessa garagem de veículos, ele foi atingido, ficou danificado depois de ser atingido pelo fogo. Graças ao trabalho de investigações, então, da DEIC, aqui de São José do Rio Preto, os policiais conseguiram identificar esse homem de 46 anos. Ele foi encontrado na casa dele, na região norte, aqui de São José do Rio Preto. A princípio, ele negou qualquer autoria, qualquer envolvimento neste crime, mas depois ele acabou confessando o crime pra polícia. E na casa do suspeito, as equipes também localizaram uma moto, que seria a moto utilizada no crime. Essa moto também estava danificada, já que ela foi atingida pelo fogo no momento da ocorrência. E o suspeito, Fabiano, contou pra polícia que a motivação dele ter ido até essa loja de automóveis e ter tentado incendiar o local, é que, numa data anterior, ele havia comprado um veículo neste estabelecimento, só que houve algum problema no veículo e ele tentou fazer a devolução na garagem de veículos, mas ele não ficou contente com a solução apresentada, então, pelo responsável desse estabelecimento. Foi então que ele voltou ao local e tentou incendiar o estabelecimento, mas, como a gente disse ontem, nada justifica o que ele fez. Tentou destruir o estabelecimento de outra pessoa e acabou ficando ferido, já que as chamas também atingiram esse motociclista. Ele foi levado pra delegacia, onde prestou o depoimento e foi liberado. Pois é, o cara perde a razão, né? Ele comprou um carro, o carro apresentou problema, ele tentou resolver, a resposta da empresa não foi satisfatória pra ele. O que ele tinha que fazer? Buscar o Procon, ir até o Procon, falar, olha, comprei esse carro, esse carro apresentou esse problema, a empresa disse que só pode fazer isso, eu não concordo, qual é o meu direito, né? E pronto, teria resolvido a situação, mas eu não sei o que passa na cabeça do cara. O cara, não, peraí que eu vou resolver do meu jeito. Qual que é o jeito dele? Pegou um coquetel, pegou a motoca, foi até lá durante a noite e foi tentar incendiar a loja. Acabou que ele não incendiou a loja, quase que ele pega fogo por corpo inteiro, olha lá, quase que o corpo inteiro do cara pega fogo, olha lá. Quase que ele queima a moto dele, então o cara ia ficar sem o carro e sem a moto, né? E ainda com ferimentos graves, né? A sorte é que o fogo ali apagou rápido no corpo dele, senão ele poderia ter morrido, né? Então é um cabeça dura, né? Agora vai responder o processo, porque isso é crime, isso é crime. Ele foi liberado, mas vai responder esse processo, porque isso é crime. Gente, como é que pode? O cara não pode ter uma cabeça dura desse jeito. Você não pode tentar resolver as coisas na base da violência, assim, né? Acabou fazendo um papelão enorme, arrumando uma baita de uma dor de cabeça, não só para ele, mas para a família toda. E poderia ter resolvido de maneira legal, através do Procon, por exemplo, poderia ter ido no Procon para resolver a situação. Eita, Vitor, ó, tem gente que parece que escolhe o caminho mais difícil, né? Que escolhe aí se complicar, né? Ó, eu tenho um problema para resolver aqui. Como é que eu resolvo? Complicando ainda mais? Não é assim que funciona, né? Vai ser responsabilizado. Foi liberado, Vitor, mas vai ser responsabilizado com certeza. Sim, Fabiano, ele prestou depoimento na delegacia aqui em São José do Rio Preto. A princípio, ele foi liberado, já confessou envolvimento no crime, ele apresentou essa motivação para a polícia. E agora, esse caso continua sendo investigado, já que esse homem pode ser denunciado, ele pode responder criminalmente pelo crime de incêndio. E caso ele seja condenado, ele pode pegar de 3 a 6 anos de prisão. Como eu disse, ele contou para a polícia que a motivação seria, é um problema que ele teve ali com o responsável pela loja de veículos, já que ele comprou um automóvel lá no local. Não ficou satisfeito com a compra, mas ele deveria ter resolvido de outra forma, como você disse, procurado o órgão de defesa do consumidor, o Procon, aqui em São José do Rio Preto. Mas ele não fez dessa forma, tentou incendiar o local, ele se deu mal, né, porque a moto acabou pegando fogo e ele também acabou ficando ferido na ocorrência. Um dos veículos lá da loja de automóveis acabou ficando danificado também e agora vai responder na justiça esse crime aí que ele cometeu, Fabiano. Muito bem, valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Quem faz o mal...